Música Tem um SM aqui, já matei Nossa, hit kill véi Ó, o Ícaro veio hoje também Vamo galera, pega a suíte porra, só quebrar Boa, boa Demora hein Ei, dá a buf, Alfa Vem aqui, Elisabeth Tô aqui do seu lado Eles mataram o SM O Maim no suíte Tá aqui em cima animal É isso que eu tô te falando, eles do teu lado 40, 183 Aqui imbecil Cara, bati no Magiel Pra caralho Desgraçado, ele morreu O mapa é nosso ainda Boa, boa, tô aqui já também Já tô chegando aqui, vamo ver o que eu consigo Chegou, chegou um rush deles Ah, vou entrar de novo Paralise aqui me quebra, velho O que eu vou morrer é Paralise Desculpa aí se eu matei todo mundo aqui Ah não, só tem mais um SM Ô, William Quando tu passar pelo RF, dá uma travadinha Que dá mais HP aqui É que agora eu só tô posicionando Ô, galera, o mapa aqui, desculpa, tá limpo, tá? Tá bom Tá limpo, cuidado, Strike, que é o SM só Morreu Morreu não Desculpa aí, mas... Não morreu, mas tomou uma caralhada de dano Caralho Ó, tem uma summoner aqui embaixo Ah não, é a Veodora Cara, vocês tão morrendo muito, mano Vocês tão morrendo muito, eu e o Delvio não tá tendo paz aqui Fica vivo aí, caralho Cara, tem bastante gente viva nossa aqui agora Leandro, pega um reflexo aqui, Leandro Dá uma paradinha Puta, o Maíra não tava no mapa Nasci lá atrás Por isso que tu passa aqui toda hora, ô, Michael Por isso que tu passa aqui toda hora, porque tu vai na cara e na coragem Ah, eu vou na cara e na coragem Todo mundo real não tá correndo não, cara Ô, Maíra, o que tá acontecendo? Ô, tá lá, o cara aí, o que aconteceu? Ô, Maíra, o Maíra, o que tá acontecendo, Maíra? Ô, Maíra Beleza, valeu Tem um cara senti de baixo ali Bem forte Caralho, não morreu, não morreu Não, tá vivo, matei Vou ali pra baixo já já, peraí 8k de double, o Demi, eu já não morre Não morre nada, Gui, hein? Nossa, 10k de double Se vocês pararem de morrer pra eu poder me movimentar, eu consigo ir pra lá, mas... Vai, tá, cara Eu acho que não muda não, viu, Gê? 14k de double, ela não morreu É, 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 é... Tá, eu tô chegando pelo suitzinho É, debenter, debenter Morra, morreu todo mundo Morreu todo mundo Morreu todo mundo Vamo, 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 tamo junto com o Marino Morreu no reflex também, dei um combo nele e morri, velho Tá top o rush aqui, cara, tá todo mundo aqui, vamo por baixo mesmo Pô, galera, quem tiver fora de punição, Alkimar, tá muito bom Cara, que rush, hein, velho Beleza, fim Mas fica nesse baixo aí já Matei o BM Tem SM, tem SM Tem SM, tem SM Tá, vamo pegar o suitzinho Eu pego aqui, eu pego Ai, morreu Cuidado, Elisabeth Eu pego, eu pego Suíte é meu Suíte é meu, só quebrar Quebrou, 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 André Quebrou já Quebrou já Quebrou já Quebrou não, pra mim não, pra mim não Vamo, galera, quebra essa porra Nossa, gastei mó pós, né Eu tô no suitzinho Que mal Boa, boa, boa Opa, eu vi morte Ó, eu morri aqui, ó Gelera, gelera tá pra esquerda Passou no Una Ai, morri no Reflect De novo Matou todo mundo Morri depois que eu vi ela Morri no Reflect Não, bati o combo e foi Cuidado, hein Tem um Que porra é essa? Essa deve estar com o Guilherme com o Reflect É, também acho, né É bem provável Ah, agora que eu vi, mano Tô com o meu pentagrama PVM Ai, vou chorar Só tem que lembrar que no final No final a gente tem que tentar ultimar, né Isso Só tem que lembrar disso Mano, não acredito Dá uma raiva, né Ó, a suite de baixo tá vazio Tem uma galera deles rodando o mapa Vamos ver da direita Aparentemente aqui tem poucos deles Só tem um doido rodando aqui Nossa senhora Olha esse lixo Morri Tá chegando eu e a Aninha Aqui pelo Obrigado, Aninha Qualquer coisa vai uns caras na coleandra Não, mas é bom você ter alguém ali Pra fazer eles se mexerem também Senão eles ficam sempre aqui em cima Mano, que porra é essa, velho? Sabe quando o SM tá morto e fica no bug? Filha da puta matou eu Caraca, óbvio, cara Isso não foi muito burro O SM Boxer tá aí em debêinter E acabou de me matar O GM tá no mapa Acabei de entrar Olha que maior Fiz a limpa aqui Matei uma GL Uhul, matei uns bichos Mas chegou uma galera nossa Vou pegar outro suite lá, galera Outro suite Bicho, outro suite tá todo mundo Eles lá, mano Não deu nem tempo de tentar teleporte Matei uma summoner no combo Morri Bora Bonição Já acabou Dá um reflete aí, Elisabeth Fazer um favor Valeu Nossa, ó Na moral Espera, espera Fiz a limpa debêinter, velho Tá limpo aqui É só vir pegar Mas não é pra ir debêinter Não, eu sei, mas Só 8 minutos Pode separar eles também Deixar eles tudo em ok mar Vai ficar foda Ah, mano, esse teleporte é... Mano, mas lá tá ficando o fluxo deles, cara Lá fica a galera deles toda Mano, os caras estão uns merda Ah, tem uma pá de gente aqui, ó Ah, não dá não Muita gente Tá subindo geral deles agora, hein? Eu tô no debêinter Depois volto aqui, pô Rapidão Tô entendendo Tá de boa, tá aqui Tá eu e o debêinter Quanto minutos tem, galera? Quantos minutos tem? Vez Tá em outra party, Leviathan Leviathan tá em outra party Não passa pro BK não Que o BK tá foda de tirar daqui Por favor Peguei o switch de cima de debêinter Aí entrou, galera Eu entrei com o Maim Bora, bora, bora Vou entrar pro bloco aqui Ó, eu vou indo na frente Deixa o Raul na frente Deixa o Raul na frente Deixa o Raul na frente Eu vou proteger Ó, tem um por trás aqui, ó Por trás aqui É nosso, é nosso É nosso, é nosso Cara, não consigo Não consigo bater Peguei o switch de baixo Tô no switch aqui Já em Almar O problema é o outro switch lá, Raul É, o problema é aquele lá Vamos lá, Raul Tá aí já Olha os caras lá, ó Morri, mano Ah, morri Então O suporte vai pro mapa O suporte pro mapa É melhor? Não, não, não Olha os caras aí Eles tão voltando, hein Tem um SM embaixo Eles vão tomar o mapa É, eles tão tomando Tô Pra ele entrar Junta no switch só aí, cara Pra defender Dá res, dá res, 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 res Em cima da torre, não quebra a torre Aí, valeu SM Tô chegando, galera É, tem condição Ah, cara Tô aqui, galera Porra, os caras 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 Tomaram de novo Tomaram de novo Calma, tamo chegando aqui, velho Bora, bora, bora O BKL Pro Tá no mapa Boa, boa, boa Vou pegar o switch O switch vai ser meu Entra com o SM Tem um DL lá, velho Matei todo mundo, porra Só que eu tô com punição Só pegar o mapa Morri Tô chegando, tô chegando Vou pegar o switch Caralho, morri, velho Tô chegando, tô chegando Vou pegar o switch Caralho, morri, velho Morri ainda Mataram ainda Tava passeando aqui Foi bom, mano Valeu, galera É assim mesmo Valeu